Olá, divas e divas, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Espero que a gente esteja bem. Hoje vamos falar de produtos caros que valem a pena. Eu sei que todo mundo nem todo mundo quer saber de coisa barata, né, gente? Nem todo mundo quer saber de coisa cara. Mas tem gente que é o importante de ir pra fora e, sei lá, comprar coisa no exterior que vale a pena. Ou até mesmo no Brasil, parcelar e tudo. Então eu resolvi trazer algumas coisas que são mais caras, mas que super valem a pena. Então a gente tem MAC, tem Dior, tem Ugo Gloss, tem Benefit, tem Balm. Então tem muita coisa. Então se você quiser saber tudo aqui é caro, mas, porém, todavia, vale a pena você comprar. Então vamos começar. Bom, eu deixei aqui do lado as coisas que eu separei e que, assim, que eu comprei, né, que são, em caso, umas duas eu ganhei, mas enfim, já comprei. E se aquele velho momento... Se as marcas quiserem mandar aqui pra casa, manda aqui pra casa, tá bom? Mas eu deixei muito. O próximo que eu vou começar é a minha queridinha, que vocês que acompanham o canal ou que chegaram agora devem conhecer. Mas ela é o meu amor. Gente, ela é o meu amor já há 3, 4 anos. E por mais que eu não tenha muitas bases, porque, enfim, os dinheiros não deixam caras que eu tô falando, né? Eu já provei de muitas pessoas e eu acho que, assim, pra mim é forever, gente. Eu acho que não me deixa de estudo. Eu conheci ela através da Camila Coelho, né? Que sempre falava, daí, um beijo cá, minha amiga, bebê. Porque ela falava muito e eu falei, ah, meu Deus, aqui é boa, né? Enfim, comprei a primeira há, tipo, 3, 4 anos atrás e me apaixonei e... Enfim, foi a minha primeira vez, senão não tem como resistir. Então essa daqui é a Forever, da Dior. Eu tenho um vídeo dela aqui, então eu vou deixar aqui no canal. Eu comprei ela por 39 euros. 40 euros? 39 euros. Que eu comprei lá fora, lá no... Lá em Portugal. Mas aqui no Brasil ela é em torno de... 270, por aí, reais. Mas enfim, gente, ela tem PS25. Ela dura... Ela tem 30 mil, mas ela dura horrores, gente. Se você comprar... Nem que você dividir, tipo assim, vamos dizer que você vai dividir em 6 vezes. Você vai passar os 6 vezes e ainda vai usar ela por mais de 6 ou 7 meses. Eu sei que você use ela todo dia, mas só quando você sair e comprar a festa, ela vai durar, com certeza, mais de um ano, um ano e meio. Então eu acho que é uma compra que vale a pena. Mesmo aqui no Brasil, tão caro. Tá bom? Vamos pra próxima. Uma coisa que eu falo nesse negócio, nesse tom de base e tudo, é esse BB Cream, CC Cream, não sei, gente, da MAC. Dessa coleção Lightful, da MAC. Essa aqui eu ganhei no ano passado, quando eu ia fazer um ano agora, quando eu fui pro encontrinho da Renata Mendes. Um beijo, rei linda. E é 40 ml, eu juro, gente, que eu usei bastante. E ele tá, tipo, por aqui, mais ou menos. Então, com certeza, vale muito a pena você comprar. Porque ele, além de ser um BB Cream, ele meio que... Ele é CC Cream BB Cream e deixa a pele linda, e deixa a pele com cara de natural. E dura bastante. Então, é uma ótima opção pra quem quer um BB Cream pra durar bastante. É, o pó, tá bom? Né? Eu tenho um pó, que é o Estúdio Fix da MAC. Da MAC? Foi, eu acho, da MAC. Eu acho que todo mundo conhece, né, gente? Não tem, é difícil uma pessoa que não conheça. E a minha cor é o NW25, tá? É esse aqui, acho que todo mundo conhece, né? Super, como é que fala? Natural. Ele não dá aquela coisa pesada. Ele matifica a pele, eu acho que ele matifica. E ele deixa... Não matifica... E não é aquela que matifica tanto, que fica aquela cara de pesada, aquela cara de... Eu já tenho ele há quase um ano. Eu acho, foi a última vez que eu comprei. E, ó, tá super inteira, não chegou nem perto. E eu uso, assim, eu não uso todo dia, lógico. Mas eu uso sempre quando eu vou sair, no canto que eu sei que eu vou demorar muito. E que eu preciso de um bom pó. E aí eu uso ele. Então, eu acho que vale a pena, gente. Se você for pra fora também, de repente, vale a pena comprar. Então, o pó Estúdio Fix da MAC. Tá bom? Vamos pra próxima. E antes, falando da MAC também. Esse iluminador, gente... Vocês não estão entendendo. Quem tem, ama, se apaixona, não quer mais trocar por nada e... Eu tenho ele há de um ano e ele tá aqui, inteirão. E acho que ainda vai durar mais uns dois. Então, é uma coisa que vale a pena comprar, gente. Dura monto. E é lindo. Até hoje eu não encontrei um iluminador com medo. Eu tenho outros, que eu vou até mostrar um aqui. Mas ele é o meu primeiro. Só, 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 tá, gente? Com ele. Pra terminar essa parte, assim, de pó e blush, eu queria aconselhar esse aqui da... O Hot Mama, da The Balm. Que é também um que é mais carinho e tudo, mas... Além de ter um espelho maravilhoso, porque esse espelho ajuda em tudo. Pequenininho, compacto. Eu acho ele lindo, gente. Ele tem essa cor, assim, meio coral. Bronze, de bronzeada, de... Sabe? Cheguei agora do Caribe, tô arrasando. Maravilhoso. Eu comprei, na verdade, quando o amigo foi pro Estados Unidos, eu não tava pedindo pra ela trazer pra mim. Na época, eu me lembro que eu comprei, foi 22 dólares, então... Na época o dólar tava bem mais baixo. Mas mesmo assim, gente, mesmo convertendo, ele vale a pena. Porque ele dura muito. Uma coisa que dura muito é blush. Então blush pode investir nesse cara, gente. Porque ele dura muito. Então vamos começar a fazer a marca de março mais líquida, né? Vamos dizer assim. Eu vou falar do... Iluminador da Benefit, o Sunbeam. Gente, esse iluminador é maravilhoso. É maravilhoso. Tá só um pouquinho. Eu já mostrei tanto aqui no canal, mas eu vou tá só um pouquinho pra vocês verem a pigmentação dele aqui no meu braço. Ó. Ele é muito pigmentado. Ele é maravilhoso. Só não gosto, me dá... Tristeiro aí que parece coisa de tinta. Não sei. Mas enfim, fora o cheiro. Ele é maravilhoso. Ele é a cara do verão. Principalmente pro verão, eu acho que eu uso muito ele. Nessa época do ano, eu tô usando só ele. Não tô usando quase o softenediente, porque eu acho que fica mais bonito. Então agora nessa época do verão, eu só tenho usado ele quando eu vou sair pra cá. Porque eu sei que quero aquela pele mais iluminada. E eu amei. Ele é lindo, é maravilhoso. Eu sei que é caro, mas vale a pena. Gente, eu amo. Amo, de verdade. Presta lá. Outra coisa que eu ganhei também e que eu já tenho usado bastante, porque eu tô sem primer. Eu usava muito aquele da Vult, que eu amo, que eu super aconselho. Mas eu tô sem primer ultimamente. E não tô podendo comprar, tá meio loucura. Mas enfim, eu tenho usado ele bastante, porque eu dou o do Hugo Gloss. O Hugo Gloss é ótimo. O Hugo Gloss, amigo. Vamos ser dos mesmos. Gloss, certo. E eu ganhei também da minha cunhada no aniversário do ano passado. E, gente, ele é perfeito. A pigmentação dele é perfeita. Eu já mostrei ele num vídeo aqui, falando que ele é um dos meus preferidos. Ele deixa a pele, tipo... Dizinho. Ele é bem caro, deve ser uns 200 e cacetada. Mas, sei que ele não é tão grande, é pequenininho. Mas ele tem... Eu tenho usado ele com a... Sempre quando eu vou sair, tudo aqui. Quando eu saio, ele é massa. Ele já tá por aqui, ó. Eu já tenho usado... Eu usei muito ele e ele tá assim, mais ou menos. Então, eu acho que vale a pena. Se você tá procurando um primer daqueles que deixam você com pele de diva... É isso aqui, ó. Então, fica a dica. Bom, o último. Que eu acho que é maravilhoso. Que eu comprei na minha última viagem. E que eu meio que descobri. Acho que quem assistiu esse vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Das compras caras, né? Da Europa, que foi o Dior Mac. Que foi um conselho de um vendedor lá da Mac. Aqui do Free Shop. Eu ia acabar lavando outro. Mas aí... Quando ele falou dele que... Ah, esse aqui ele é pra pele mais madura. Então, eu já senti a madura, né, gente? Ele dá uma escondida aqui nas rugas e tal. Falei, ah, então esse aí que eu quero lavar. Fala de final, meu filho. É a coisa aí mesmo que eu quero lavar. E, então, eu descobri ele. Que é o Selected Cover Up da Mac. Esse aqui, ó. E a minha cor é o W25. Ele tem 10ml. Gente, mas esse 10ml... Parece assim... Eu não sei. Parece assim um caminhão. Não 10ml. Rente demais. E... E, olha, gente, eu uso ele muito. Ele não... Eu não sei. Eu estava lá pra ele. Na época que eu comprei ele foi... 22 dólares no Free Shop. Foi por aí. Não. 22 foi por aí. E... Fazer um ano. Agora em julho vai fazer um ano. E ele tá aqui inteirão. E eu uso muito. E ele realmente dá uma escondida nas rugas. Então, amiga. Você que é mais madura? Corre lá e pegue o ciclo. Não é caro. E acho que... Então é isso, divas e divas. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei alguns dos produtos que eu acho que caro, mas valem muito a pena. Vocês viram que tem uns que rendem muito. Porque, gente, você compra coisa barata, muito barata. Eu não tô dizendo que tem coisa barata que não vale. Até eu vou fazer um vídeo de coisas baratas que valem a pena. Tipo, tem Vult. Tem, quem diz, Berenice. Tem muitas coisas que valem a pena aqui no Brasil. Mas tem umas naquelas que é meio fraquinhas, gente. Então a gente passa, 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 passa e acaba rápido. Então não adianta. Você acaba com... É o barato que sai caro. Né? Como que deu. O barato que sai caro. Então tem coisas que eu acho que você tem que investir. Eu aprendi, assim, nesses anos de fazer um curso de maquiagem. E vendo muito no YouTube aqui. Tem coisas que você precisa realmente investir. Porque vale mais a pena. Porque eu tô falando isso porque eu já quero e muita cala. Então, eu sei que eu tenho. Então, aqui são as minhas dicas de coisas caras. Se você tiver aí pra viajar também, aproveita e compra logo. Se você tem outra dica de alguma coisa que você acha que é cara, mas que vale a pena, deixe seus comentários aqui embaixo. Porque a gente precisa. trocar ideia, tá bom? Não se esquece de dar o like. Gostei. Vamos lá. Se você não deu até agora, vai lá que eu te espero. Muito bem. Dá o like que é muito importante. Vocês sabem disso. E também se inscreve no canal se você não é inscrito. Como é se você não é inscrito no meu canal? Te peguei. Se inscreve aí no meu canal. Nós temos vídeo duas vezes por semana aqui neste canal. Então, eu te espero. Tchau, tchau.